Com vocês, DJ Rebelde, o maestro que a legião da saudade consagrou, 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 canal Assis Produções, o seu canal no YouTube, o maestro da saudade, o maestro da saudade, não matarás, disse o senhor, eu não matei, rebelde, só amarás, disse o senhor, eu só te amei, obedeci mais de dez mandamentos, E nada, é verdade, não valeu eu sentir tanta pena, pois você que era apenas Madalena, foi a primeira que me apedrejou, É verdade, é pra você aquela que gosta de julgar a outra, né? Ele jamais amou você, como eu amei, ele jamais beijou você, como eu beijei, dei certeza dos meus sentimentos, e você nem ligou, Hoje eu sei nada disso adiante, você não pretendia se sentar, e eu não pude ser seu salvador, Carreguei minha luz tantas vezes, tantos caminhos, mas você como Judas me fez, a maior traição, me trocou por alguém que jamais mereceu seus carros, E deixou de cach свerro, e deixou seus carros, e deixou seus carros, E deixou seus carros, deixou suas carros, um maestro da saudade, Bem queikel suas amiguinhas, bem que mais, deixou seus carros, E deixou seus carros, Maravilha, Roselina, Boa noite pra vocês, meninas E o nome da moça aí Maria Seja bem-vinda, tá, Maria? A maior traição Me trocou por alguém que jamais Fica à vontade, Maria Mestre Paulão E a neia Deu meu coração Débora, Jaqueline Carreguei minha cruz tantas vezes Tantos caminhos Mas você como Judas me fez A maior traição Me trocou por alguém que jamais Mereceu seus carinhos E deixou uma coroa de espinhos No rosto E carrega a sua cor Ela não vê o céu E a presença confirmada do maestro É hoje que o aniversário dela, olha Uma lista Que legal, né, Gina? Sente a claridade Que eu posto aqui Já já aqueles parabéns pra você, meu amor Ela vê em mim O sol do amanhecer Bora, Zóbia! Diz que sou no céu a estrela Que nunca viu nascer Ela não vê o meu rosto Mas sente o meu calor Seu jeito triste De liga pra Rogério Me trouxe tão Ela sabe como eu fico triste ao vê-la na janela Sentindo a vida sem ver que é tão bela Mas Deus quis assim Mas Deus quis assim, assim Ela me faz sonhar Se Deus quis assim, né? Até choro Quando suas mãos Procuram meu corpo O meu carinho É seu conforto Ela vê em mim a luz Diz que sou no céu a estrela Que nunca viu nascer Bora, Zóbia! Ela não vê o meu rosto Mas sente o meu calor Seu jeito triste E tão puro Me trouxe tão Ela sabe como eu fico triste ao vê-la na janela Sentindo a vida sem ver que é tão bela Mas Deus quis assim, assim Sonhar Até choro Quando suas mãos Procuram meu corpo O meu carinho É seu conforto Ela vê em mim a luz do seu olhar Atenção, Simone, não chega lá por trás, Simone Atenção, a top dos coruas Pra recordar é rebelde Não chore Não pense Eu estou Atenção Toda a galera da Simo Tranquil Sem você Recordando, hein? E hoje? Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender E sem você? Que sem você Sou planta sem raiz Bora, Roberto! Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar, hein? E pra começar Pra desgaste, Maranhão Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Olha, gente, só avisando Que a cozinha da Toca da Santana Está funcionando Temos dinagostos de Shark e Calabresa Lá atrás, hein? Os amigos aí Do supermercado de cidade Curtindo hoje a toca Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Dessa vida que passei Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade DGGR e coragem A lenda viva DGGR com a gente Abraçando o rebelde do Adre É a terça top dos coro Malena Esqueça, baby Meu bem Quero ter você Perto de mim Os velhinhos Querem acabar comigo É doido Ninguém vai Tirar você De mim Olha o papo Olha É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Mas olha lá Maranhão Eu estou Apaixonado Por você O diamante Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos Em ciúme de você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não há dinheiro Deixa eu abraçar Meu patrão Cardosão Me avisando que amanhã Quarta-feira tem Cardoso Começando às 19 horas Com DJ Neil e Rebelde Lá no Cardoso Da Carimbunas Hein? Vamos por lá Oi Quarta e quinta Que tem É tradição no Cardoso Toda quarta E toda quinta-feira DJ Neil e o Maestro Rebelde Tudo Ricos Lanche Me convencer Amigos 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 Em ciúme de você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga DJ Rebelde Tocando Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga E o baile rolando Na toca O Maestro Na saudade Demora Jaqueline Ela viaja Não sei por que Aqui voltei Eu 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 sabia Que não ia Lhe encontrar Bem Jim Rebelde Vendo as flores Coloridas Segura Quem feitavam Eu Eu vou fugir Desse lugar Que é tão triste Sem você Me pede Me pede pra você Voltar Cabeçanha E a sua prima Mas olha lá Maranhão Lima Para chorar Para chorar A todo instante Eu não consigo Ter você Assim distante E pra enfeitar Pra enfeitar Pra enfeitar Nossa chegada Toda a natureza Em festa E os pássaros E os pássaros Cantavam Pra nós Dois No mesmo Banco de pedra Bem riscado Ainda resta O seu nome E o meu No coração O nosso amor Aqui nasceu Mas com o tempo Se perdeu Como a folha Solta no ar Não Eu não quero Recordar Eu vou fugir Desse lugar Que é tão triste Sem você E pede Pra você Voltar Eu não Eu não quero Ter você Assim distante São mil razões Para chorar A todo instante Ele toca e te encanta DJ Rebelde O maestro da saudade Eita saudade gostosa Amor Meu grande amor Vou colocar O mundo inteirinho A teus pés Amor Meu grande amor Vou confessar O sonho mais lindo É o que tu és Amigo tio Teca Da minha Vigico Fiz dos meus sonhos Os amigos Lata Realiza João de Deus Lá do Guamã A minha felicidade Encontrei Um amor Um amor Sem ter Que te trouxe A mim Meu amor Lá do Guamã Meu grande amor Vou colocar O mundo inteirinho A teus pés Amor Amor Meu grande amor Vou confessar O sonho mais lindo É o que tu és Fiz dos meus sonhos Realidade A minha felicidade A minha felicidade Encontrei Um amor Sem ter fim Que te trouxe A mim Meu amor Meu grande amor Vou colocar Quando é quarta-feira É quinta-feira Cardozão Sexta-feira Tem bar da Kombi Sábado Forrozão Da Lória Aí no Jununas Domingo Casa de Jô Império Lá no UNA Segunda-feira É Palácio dos Bares O maestro da saudade O maestro da saudade O maestro da saudade Comanda o pequeno gostoso Vai maestro Eu descobri Amor em teu olhar Sou tão feliz Que quero até gritar Quero ao vento espalhar Ao mundo vou contar Quando te vi Queria te dizer Que para mim Eras meu bem querer Nos teus olhos Eu achei Razão para viver Quando saímos Quando saímos Lado a lado No jardim Saudade Sente que o mundo Fora feito Para mim Pra cima É teu amor Que faz com que eu Me sinta assim E a vida Ao teu lado Não tem fim Bora Paulinho Bora Paulinho Sente que o mundo Sente que o mundo Fora feito Para mim Deborah Jaqueline É teu amor Que faz com que eu Me sinta assim Me sinta assim E a vida Ao teu lado DJ Adria Dia 15 Junto com o pequeno gostoso Não vai brigar Adria Quando te vi Quando te vi Queria te dizer Que para mim Era meu bem querer Nos teus olhos Eu achei Razão para viver Trazão para viver Amar Como eu amo Mal tu sabe Daqui eu vou pra DPA Ninguém Já tô pronto Pra ir pra DPA Amanhã Pena Como eu pendei Ninguém Jamais Penou Eu vivia sem ninguém Porém Não chorava Não chorava de amargura Mas um dia Conheci alguém A quem logo Dei meu coração Hoje sofro Por amar Que mal Há um ser Que não me soube dar A ternura imensa Que eu lhe dei E o que soube Foi me desprezar Amar Amar Como eu amei Ninguém Jamais amou Pena Como eu penei Ninguém Jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje sofro por amar demais A um ser que não me soube dar Pernura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Vai dançando vai Na toca da santana Do jeito que tu gosta Com Adria Rebelde O maestro da saudade Eu não posso mais ficar aqui Sempre sentado Na beira do caminho Eu tava sentado na beira do caminho Sempre, sempre esperando você Não sabendo E sempre sozinho Tava presa, né? Já cansei de contar esses carros Que passam por mim Na estrada Vai pra cima, meu filho Já cansei de olhar Já cansei de olhar no horizonte Buscando E não vejo nada Eu não sei a razão de você brincar sempre Com o meu amor Me fazendo esperar sempre Me fazendo esperar sempre à toa E me trazendo a dor Vou pegar o primeiro carro Que passar por aqui Pois eu vou embora Eu vou subir Vou pegar o primeiro carro Que passar por aqui Pois eu vou embora Eu vou subir Olha Eu gosto tanto de você Mas eu preciso te esquecer Ou pelo menos vou tentar Olha Eu gosto tanto de você Mas eu preciso te esquecer Ou pelo menos vou tentar Vou pegar o primeiro carro Que passar por aqui Lá vai eu, Dodô Pois eu vou embora Olha só, meu irmão Eu vou subir Tá cagado, Dodô Henrique Oslanche Vou pegar o primeiro carro Que passar por aqui Pois eu vou embora Pois eu vou embora Na minha infância Na minha infância Trocou mamãe por outra Depois de vinte anos Veio a coisa onde vai Um dia Ela é filha do meu pai Ela é filha do meu pai Minha dor será sempre eterna Condenado a morrer sem amor Fui amar minha irmã paterna Mesmo assim eu gostei de sentir essa dor Fala, Paulinho Minha dor será sempre eterna Condenado a morrer sem amor Fui amar minha irmã paterna Mesmo assim eu gostei de sentir essa dor Toca da jantana Um dia Pelos caminhos que a vida oferece Troquei carinhos com alguém que não me esquece E ela é A filha do meu pai E hoje Atormentado por esse amor maldito De ser superado por essa dor eu grito Perdão, Senhor Ela é filha do meu pai Bora, Agatha Bora, Helen Minha dor será sempre eterna Condenado a morrer sem amor Fui amar minha irmã paterna Mesmo assim eu gostei de sentir essa dor Minha dor será sempre eterna Condenado a morrer sem amor Fui amar minha irmã paterna Mesmo assim eu gostei de sentir essa dor O maestro da saudade Égua rebelde Sei que mais nada Uma pedrada Não é difícil Meu maestro O que foi que houve? O que foi que houve? Pra você mudar assim Bora, Neto! Não posso crer Que você não goste de mim Oh, querida Eu juro que demais Ninguém cedeu Meu coração Eu dei só a você Meu amor Se um dia Se um dia for morrer Melhor morrer de amor Pois sei você, amigo Ninguém morre de amor, meu irmão Não vai ter mais dor Já foi Talvez você Já tenha um lugar O maestro Tá a saudade O maestro Tá a saudade Pior pra mim que vou Viver pra sempre A lamentar Só me resta então Padre rebelde Dizer adeus E confessar Não sou ninguém Vivendo sem você Meu amor Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo Não me diga nada do que pensa Não me diga nada do que pensa Pensa e depois seja feliz primeiro Inventa um sonho porque o mundo de mentira é mais bonito do que o verdadeiro Veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser Só que não deve nada pra ninguém O que você quiser Quem não deve nada pra ninguém vai cantar Pra quem saber meu nome Pra quem saber meu nome Eu sou igual Já lembrar do passado Eu amei e fui amado E viver o presente e o futuro Pra quem saber meu nome Esquecer o passado Não me pergunte nada Já fui enganada Também Também E não vamos fazer de conta Que o amor existe Tudo é fantasia E que a tristeza está cansada de sofrer E por nós dois se transformou em alegria E pode ser que depois dessa noite Vem outra noite Mais outra e quem sabe Pode ser que a tristeza E abraçar também Minha grande amiga Edna Saudade Essas filhas que hoje Na verdade a nossa grande amiga Jões Iam bater seus parabéns com a gente Mas infelizmente A nossa grande amiga Priscila está do Adói E não deu pra vir fazer o seu aniversário Com a gente hoje aqui na terça-feira Junto com rebelde coadra Hoje a gente pede pra Deus Pra dar as melhoras aí da família A nossa grande amiga Edna Saudade Eu sou a sua filha Rubi A Priscila Ela vai passar dessa aí Vai melhorar e vai vir curtir A nossa terça-feira junto O rebelde o lado Valeu! O meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado O maestro da saudade Eu sou a saudade E hoje? Esta noite eu sonhei que eu estava em um lugar Onde todos se cumprimentavam Ao passar Ao passar Era tudo Tão diferente Nem sei contar Existia Sempre o sorriso Em cada olhar Tanta gente Nos bancos da praça Falando de amor Parecia que o vento Soprava Sempre a favor E as crianças Podiam até Passear Pelas ruas Estranhas e calmas Naquele lugar Mas a noite passou E o meu sonho É viver Ai que bom Seria se a vida Fosse assim Sempre assim Mas a noite passou E o meu sonho É viver Ai que bom Seria se a vida Fosse assim Sempre assim Sempre assim Já 15 Estamos lá no forroção da São Cristóvão Com a Mugajás lá no Guamá Dia 16 Curando a Jum Junto com o DJ Moisés Em Santiago E segunda-feira no dia 17 Estamos de volta no Palácio Parecia que o vento Soprava Sempre a favor E as crianças Podiam até Passear Pai Xandu deu uma forra hoje 2 a 0 Pelas ruas Estranhas e calmas Vem alguém do Pai Xandu aí Mas a noite passou E o meu sonho É viver Ai que bom seria se a vida Fosse assim Sempre assim Mas a noite passou E o meu sonho Deve vir Ai que bom seria se a vida Você assim Sempre assim Sempre assim O Pai As tuas saudades 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 Alô Buscabé Olha o sonho Uma noite eu tive um sonho Conta o teu sonho pra mim vai Um sonho diferente Sonhei com Evaldo Braga Sorrindo em minha frente Ele no sonho Ele no sonho me dizia Foi difícil suportar Minha cruz era pesada Eu não pude carregar Sabino do Zumbi Mercado Cidade Lembranças criancinhas Estão aqui Continuando Diga a todo o Brasil Toca da Santana Fale para as minhas pães Que aqui eu vou a mil A tristeza que eu trouxe Foi não conhecer meus pais Nesse momento me despeço Siga feliz Meu amor rapaz Aí tu confessa pra mim Aí confesso que chorei demais Para a gordinha Ao ver Evaldo Braga Outra vez falar Zero a zero Numa veste branca Sempre a cantar De terço na mão Sempre a rezar Hoje tem, né? Eu sonhei com Evaldo Sonhei Repouso em paz Que o recado eu darei Eu sonhei com Evaldo Sonhei Fique em paz Que a cruz eu levarei Ladies and gentlemen Aí confesso que chorei demais O maestro da saudade Vendo Evaldo Braga Outra vez falar Dona Zona E também Evaldo Nós estamos liderando Bailando Sempre a cantar Dona Zona De terço na mão Sempre a rezar Eu sonhei com Evaldo Sonhei Depois tem mais Que o recado eu darei Eu sonhei com Evaldo Era um dia tão lindo O maestro da saudade Quando eu te conheci Brinquedinho novo já chegou Tá novo Um novo mundo se abrindo Mete ficha, meu maestro Tudo mudou para mim Mas Mas não pensei Que algum dia Você 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 pudesse Partir E eu Eu sem você Não sou nada Pragera Não sei mais O que fazer Passo No tempo Ouvindo A canção A canção que recorda Que me recorda Você A liberte Roma Ouvindo Que me recorda A Deus Lá 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 DJ Rebelde Tocando O Memorão Onde é que estão Nossos sonhos Você já nem Lembra mais Boa noite meu amigo, tudo bem? Onde é que estão Nossos planos Já tá por aqui já Que hoje a lembrança Me traz Onde é que estão As promessas E suas juras De amor Eu sei Você não Sou nada Não sei mais o que fazer Passou por aqui Passou por aqui Galera do Juruna com a gente Valé Que me recorda Você Um maestro Um maestro Uma saudade Uma saudade Amiga do céu Amiga do céu Amiga do céu Se quiser Se quiser Se quiser Se quiser Se quiser Me aceitar Como sou Do meu jeito De ser e gostar Então eu voltarei Novamente A te amar Amiga do céu Amiga do céu Amiga do céu Amiga do céu Do meu jeito Amiga do céu 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 E o céu Amiga do céu E o céu E o que Para com essa vida Louca De arranjar Dinheiro Para gastar Na toca Vou arranjar Vou arranjar Mais tempo Para fazer Carinho Na minha Menina Oh menina Linda Menina Linda Tu és Um botão Em flor Desabrochando Desabrochando Para a vida E para o amor Olha que fruto E eu Um fruto Já acolhido Quase mocho Vou renascer A sombra Do teu esplendor Menina Se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar Henrique O homem do amendoim Carinho Vem com a gente Menina Alô Henrique Menina linda Tu és Um botão Em flor Desabrochando Para a vida E para o amor E o fruto E eu Um fruto Já acolhido Quase mocho Vou renascer Vou renascer A sombra Do teu esplendor Alô menina Menina Se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Para fazer Carinho Lona Bonanza Na minha menina E a Susan Na minha menina O maestro Uma saudade Alô menina Menina Que um dia conheci criança Me aparece assim de repente Linda minha mulher Menina Menina Como pude te amar agora Te carreguei no colo Menina E já Alexi Bobstar Chegando com a gente E já Alexi Te carreguei no colo Menina Pra te dormir Lembro a menina feia Não acanhada Ela escuta lá no chão Hoje maliciosa Guarda um segredo Em seu coração Alô meninas do Juruna Menina Que muitas vezes fiz chorar Achando graça Vigilene, Brunho, Rogério Com muito amor e carinho Crescer vou casar com você Alô menina Menina Por que fui te encontrar Agora Te carreguei no colo Menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo Menina Cantei pra te dormir Lembro a menina feia Tão acanhada Tão acanhada Tão acanhada De pé no chão Hoje maliciosa Guarda um segredo Em seu coração Menina Que muitas vezes fiz chorar Achando graça Quando ela dizia Quando crescer Vou casar com você É mesmo, é Menina Por que fui te encontrar Agora Te carreguei no colo Menina A pesadinha agora Cantei pra te Engordou um pouquinho Te carreguei no colo Tomou muito açaí Cantei pra te dormir Sem o teu amor Tudo em mim mudou Já não sei o que fazer O maestro da saudade Tudo é tão ruim Sem você aqui Como posso assim viver Toca da sentada Meu amor O que farei Nessa vida Sem você Deus não se vá Não se vá Meu bem Não se vá Cadê ela? Cadê ela? Vou unir-se Meus braços te esperam Vou unir-se Como eu quero te amar Meu amor Vem sentir Os amigos do Supermercado Cidade Estão recordando Na toca E eu vou unir-se Minha vida tão triste Vou unir-se Sem você Não sou nada Meu bem Meu amor Não aceita o fim Sempre que perguntam Onde estava Eu não sei O que dizer Vivo a me buscar Vivo a pensar Como pude Me perder Meu amor O que farei Nessa vida Sem você Deus não se vá Não se vá Meu bem Não se vá Não se vá Vou unir-se Meus braços te esperam Vou unir-se Como eu quero te amar Meu amor Vem sentir O quanto eu mude DJ Rebelde na sequência Se eu vou unir-se Minha vida tão triste Eu unir-se Sem você O sede gravado da toca Meu amor De tanto correr Pela vida Sem humor Esqueci que na vida Se vive um momento Vai Miguelzinho De tanto querer Ser em tudo o primeiro Me esqueci de viver Os detalhes pequenos De tanto brincar Com os meus sentimentos Vivendo de aplausos Envolto em sonhos De tanto cantar Minhas canções Minhas canções ao vento Já não sou como eu fui Já não sei Já abracei o Fernandes E a Dona Rosa Esqueci de viver Abraçando o Miguelzinho Na colina pra vocês Olha o Fernandes Esqueci de viver Oi Gerard Tudo bem Boa noite Bora Brajó Esqueci de viver De tanto cantar Ao amor e a vida Eu fiquei sem amor Uma noite de um dia De tanto brincar Com quem eu mais queria Eu perdi sem querer O melhor que eu tinha De tanto ocultar A verdade com mentiras Enganei sem saber Que era eu quem perdia De tanto esperar O que eu nunca oferecia Hoje eu vivo a chorar O que eu sempre temia Esqueci de viver Esqueci de viver Esqueci de viver Esqueci de viver O Maestro Uma saudade Uma saudade As vezes não sei Se agradeço o destino De desde menino Sonhar ser cantor Eu escrevo versos De amor e carinho Mas sempre sentindo Mas sempre sentindo Solidão Entre tanta gente Sou tão solitário Escondendo sempre Atrás do cenário As dores que sente O meu coração Tanto sentimentos E sonhos Arredos Pois meu sofrimento E próprios anseios Dariam somente Uma triste canção Saí à procura De um sonho dourado E deixei pra trás Quem sempre me amou Na plateia escura Procuro o passado É tarde demais O show já terminou Eu saio do palco Cumpri meu papel E volto pro quarto De mais um hotel Recolho ao silêncio A minha solidão Eu vejo e me vejo Chorando no escuro Um corpo desejo Um rosto procuro Adormeço ouvindo Uma triste canção Rebelde Enxugue a lágrima Não chore não Eu já lhe entreguei Meu coração Chorar eu já chorei Sofri até demais O tempo tão voltou Não chore nunca mais É melde A foto que eu lhe dei E você nem ligou Na foto que eu ganhei Milhões de beijos do O amor A foto que eu lhe dei E você nem ligou Na foto que eu ganhei Milhões de beijos do horror Enxugue a lágrima Não chore, irmão Enxugue a lágrima Não chore, irmão A luz do teu doce olhar Azul cor do céu Não vou esquecer mais Esquecer mais Nunca mais vou me libertar A luz desse olhar Não vou esquecer mais Esquecer mais O olhar tão... Que tanto seduz É todo o meu sonho Lindo sonho de luz A cor do céu tem Desse teu olhar Tanta luz vem Do teu lindo olhar Que me envolve Tanto E me encanta A cor do céu tem Desse teu olhar, tanta luz vem Do teu lindo olhar, que me envolve Tanto, e me encanta E me encanta O maestro, uma saudade Eita, bade dos corões Prepara tudo do império Domingos Eu não quero nem saber Ainda vou levar o nil comigo Bora! Deixa eu chorar A minha dor É normal, é? É normal a gente chorar Por amor Domingo tem graça e seu império Quero chorar Para esquecer E a mágoa que eu trago comigo Vai me enlouquecer Deixa eu chorar A minha dor A minha dor O amor que eu sonhei Não pude realizar Pois quem eu tanto adorei Se foi pra não mais voltar Isso é considerado A mágoa que eu trago comigo No mundo No mundo Ninguém sentiu Quem odeio Meu coração Por outro Alguém me traiu Você era a luz que faltava no meu caminho O maestro da saudade Você me ensinou a viver E me deu o seu carinho Nas horas tão tristes que eu precisava de amor Você me acolheu Você me acolheu com um sorriso E me envolver Sentiu o calor O seu corpo me aquecer E não interessa Não interessa O seu passado Só interessa Só interessa Estar ao seu lado Você me acolheu com um sorriso Você me ensinou a viver Sente com carinho Seus braços me envolver Sente com carinho Sente o calor Do seu corpo Me aquecer E não interessa O seu passado Só interessa O maestro da saudade Estar ao seu lado Ele chegou pra detonar A saudade DJ Rebelde Pra você Pra você Rejava pro Dordone Da Valor Eu fiz de tudo Para não te perder Eu fiz de tudo Para não me deixar Mas a vitória Foi de outro Foi de outro Qualquer Teu ideal A galera do Bade Sabe cantar essa música Quem sabe canta Quem sabe canta Solta o gogo Tão sol Tão sol Pela noite escura Cheio de amargura A chorar Minha dor Minha dor Ô, 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 ô Ô, 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 ô Aaaa, ô, 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 ô Ô, 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 ô Aaaa, ô, 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 ô Ô, 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 ô Eu sou o Simone, não chega na Mordray Simone! Oi! Meus dias felizes chegaram ao fim Perdi para sempre o amor que sonhei Quisera fugir desta amarga lembrança Quisera esquecer que um dia eu te amei Tão só, sem o teu carinho A lembrar sozinho todo o nosso amor Tão só, pela noite escura Cheio de amargura Patel, além, num mar cruel E o mar bramindo diz que eu fui Roupando a luz sem par Olhar tão lindo Vem, 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 vem Vem saber se o mar terá razão Vem cá ver bailar meu coração Se eu bailar no meu batel Não vou ao mar cruel E nem lhe digo aonde eu vou Cantar, sorrir, bailar É nosso Miguelzinho Viver, sonhar contigo Essa sequência que o Miguelzinho vai amanhã Vai explodir lá no som dele, meu irmão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Fui bailar no meu batel Além, num mar cruel E o mar bramindo diz que eu fui Roupar a luz sem par Do teu olhar tão lindo Vem saber se o mar terá razão Vem cá ver bailar meu coração Se eu bailar no meu batel Não vou ao mar cruel E nem lhe digo aonde eu vou Cantar, sorrir, bailar, viver Sonhar contigo O maestro da saudade Sou antigo, sonhei Num lindo jardim Sonhei que estavas Perto de mim Quando eu acordei E não te vi Chorei Larará 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 Roselena Alô Maria Nesta noite então De solidão Eu quero dormir Quero sonhar No meu sonho então Eu quero te Beijar Beijar-te amor Teu corpo abraçar Sente o calor Já já dei a volta do Bumba Do teu corpo a vibrar Me digam então Que fiz eu de mal Pra meu sonho não ser Pra meu sonho não ser Larará Manhã quarta e quinta Tanto e Cardoso Sexta-feira Amada Kombi A volta do rebelde da Kombi Sexta Sábado Forroazão do Honório Entre a rua Nova I E motorizada Aí no Juru Segunda Sábado Beijar-te amor Do que o gás de João Império Teu corpo Pela primeira vez O pequeno gostoso O calor Do teu corpo Quero ver todo mundo lá Me digam então Segunda-feira Palácio dos Mare Que fiz eu de mal Pra meu sonho não ser Real Lá no fundo do quintal Na sombra do laranjal Me sentei pra recordar Longe da felicidade Eu convidei a saudade Tô pronto Pra comigo conversar Se é no quintal da tua casa É só tu pular pro pequeno gostoso Sua ausência tão antiga Sua imagem amante amiga Foi do que a gente falou Você foi temada tarde Você foi realidade Que partiu e não voltou Eu só vou pedir pro vento Pra levar meu pensamento Até onde está você Pra dizer que seu adeus Vive nos momentos meus Vivo vida sem viver Pra dizer que seu adeus Vive nos momentos meus Vive nos momentos meus Vivo vida sem viver Curujão oficial Sua ausência tão antiga Curujão é a... Sua imagem é a pessoa que não dorme Foi do que a gente falou Você foi temada tarde Você foi temada tarde Pra dizer que seu adeus Pra dizer que seu adeus Pra dizer que seu adeus Vive nos momentos meus Vivo vida sem viver Vivo vida sem viver Pra dizer que seu adeus Pra dizer que seu adeus Construir nosso lar, meu irmão Não devo lhe condenar A mão que a pedeja É a mesma que a carícia Fala, sim, menino Por isso tenho certeza Fala, papai digital Que vamos ser felizes um dia Ô, Niquita, quero que tu saiba Quero que saiba Não tenho ódio e nem guardo rancor São coisas que acontecem Ei, papai digital Aqui é Vampira, bebê Alça a tua voz Vou te contar, hein Deixa-te toda arrepiada Viva vivendo a sonhar Enquanto vai me apedrejando Eu aqui vou terminando Teto pra nós dois morar Opa, é a espelha saudade É a espelha saudade Com as pedras que me atiraste Vou construir nosso lar Débora, Jaqueline Pra ser feliz nunca é tarde Não vai me jogar pedra Não devo lhe condenar A mão que apedreja É a mesma que acarici Não sabe, né? Por isso tenho certeza Que vamos ser felizes um dia Quero que saiba E aí, Tazenho? O ódio e nem guardo rancor São coisas que acontecem Em dor Brincando com a vida No mundo iludido Me tenta sonhar Tazenho, Gita Enquanto vai me apedrejando Eu aqui vou terminando Teto pra nós dois morar O maestro da saudade O maestro da saudade O maestro da saudade O maestro da saudade Vai, 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 vai Não chega de sofrer Chega Já não tenho lágrimas Acabou a lágrima Você me deixou completamente Nesta fossa dos diabos Aí das ondas de mim Não chega de sofrer Chega de sofrer Chega de sofrer Já não tenho lágrimas Você me deixou completamente Nesta fossa dos diabos Aí das ondas de mim E vá pra cima Não, não faz mal, não interessa Você pra mim, você não presta Você é lixo, não prestou Você me chamava de benzinho Mas eu acreditava porque gostava de você O maestro, uma saudade, uma saudade O cara gostava tanto dela Ele acabou jogando praga Deus queira que você não venha precisar de mim Só quero que nunca se esqueça do bem que eu te fiz Tu para que sua boa vida nunca tenha fim Deus queira que seu novo dono me faça feliz Eu sei que você não deseja mais o meu carinho E eu vou morrer de saudade bem longe daqui Chegou a hora de seguir o outro caminho No mundo que a gente não sabe onde vai cair Eu sei que eu fiz o que pude para lhe agradar Tu não presta Eu sou pobre com os presentes caros Eu não pude lhe dar Os beijos que nós dois trocamos Ficam esquecidos As horas que juntos passamos Foi tempo perdido Rasgue aquele letradinho que eu lhe ofereci Pois é, né? Esqueça que em sua vida eu já existi Esqueça que em sua vida eu já existi DJ Rebelde O Maestro da Saudade Deus queira que você não venha precisar de mim Só quero que nunca se esqueça do bem que eu lhe fiz O cara que sua boa vida nunca tenha fim DJ Rebelde O meu O seu O nosso Maestro da Saudade Vamos no mês da quadra, Juninos! Eu tive um sonho tão lindo E não posso esquecer Recordar o passado é viver É verdade, mano Ah, se eu pudesse Recordar o passado é viver Tudo que se passou Nesse sonho de amor Já já tem um pulo pra comandar Sei que ninguém me acredita Mas eu posso jurar E a felicidade vem me procurar Vem, bebê! Vem, ô morena querida Eu quero tentar Morena linda Toda minha vida Lá, 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 lá Dia 28, lá na quadra do Jardelândia, e os forrosões do povo de Bará, é tradição do Maestro da Saudade. Eu tô com saudade do meu forrosão do Porto da Palha, meu irmão. Que saudade, hein? Eu sei que nunca mais vou ver meu bem, e eu não sei mais viver com ninguém. O meu sofrer não tem fim, pois a felicidade não foi feita pra mim. O meu sofrer não tem fim, pois a felicidade não foi feita pra mim. Que se vê assim Há de pensar que eu vivo a cantar por gostar Agora estou cantando Quem quiser pode olhar os meus olhos chorando Agora estou cantando Quem quiser pode olhar os meus olhos chorando Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar O meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó, no restado do Pará Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar O meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó, no restado do Pará Não vou entrar em porta errada Falaram para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal E ando perambulando bem na praça da central E moro com Maria e tenho um barato abandonado lá em Mareca Meu pai ficou preenocupado, não dorme mais sossegado só pensando em mim E as palavras que vem em seu telegrama é mais ou menos assim Volte meu filho pra negociar na venda Toma conta da fazenda do cani e dos xeringais Não sofra mais e por favor veja o que faz Só refere o filho que volta a casa dos pais Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar O meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó, no restado do Pará Recebi um telegrama do meu velho pai me pedindo pra voltar O meu pai é fazendeiro na ilha do Marajó, no restado do Pará Falaram para o meu pai que aqui na Guanabara eu vivo mal E ando perambulando pela praça da central E moro com Maria e tenho um barato abandonado lá em Mareca Meu pai ficou preenocupado, não dorme mais sossegado só pensando em mim Volte meu filho pra negociar na venda Toma conta da fazenda do cani e dos xeringais Não sofra mais e por favor veja o que faz Só refere o filho que volta a casa dos pais Vai! Mal na zona aí, ô Japonê Mal na zona aí, ô! Nunca vi coisa tão boa como é Bolsar Em um chameco balançado rebolando sem parar Todo mundo se sacode com a negra que é sua Remexendo o miudinho nesse seu bambulear Vem pra cá morena, que vou te mostrar Como a gente dança, puxa amigo no Pará O aperto é grande, que ninguém sai do lugar Chega a turma, geme Chega as velhas, geme Chega os velhos, geme Ló, 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 ló Já jade o Adria Ô maestro De uma sabade Lá na casa do meu tio Augusto Nunes Pereira Velho pai de onze filho e neto de montoeira Na casa do meu tio Augusto Nunes Pereira Velho pai de onze filho e neto de montoeira Quando me lembro da fiara da solteira Que completava uma orquestra inteira Tangua dançava todo sábado e domingo Sobre a batuta de Augusto Nunes Pereira Ela Laura no bandolim, Jurema no violão Juraci no clarinete, Milton pandeiro na mão Didi no cavaquinho e de banjo Eu acreditei Augusto nas cuia Ai meu Deus como era bom Toda terça-feira Essa nostalgia de saudade, né Adria? Ei, você, você e eu Fazendo essa galera Recordar pra valer E o restinho da fiara da todinha Ficava em casa com minha tia filinha Era Bequinho, Célia, Banda e Janete E o gastuazinha O Edizinho do frango E a gente, quanta alegria e que saudade Eu sinto agora Não é que eu queira falar bem de meus parentes E agora? E qualquer forró não tinha hora É o Adriano no lin, Jurema no violão Juraci no clarinete, Milton pandeiro na mão Didi no cavaquinho e de banjo Eu acreditei Augusto nas cuia O rebelde da colher Eu pensei como era bom Vixe Ai como ele era bom DJ rebelde O meu O seu O nosso maestro da saudade Canal Assis Produções O seu canal tudão no Youtube O seu canal O seu canal